O mundo me condena Mas a filosofia hoje me auxilia A viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo que sou rico Pra ninguém zombar de mim Não me incomodo que você me diga Que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo Vivo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você da aristocracia Que tem dinheiro mas não compra alegria Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva hipocrisia O orvalho vem caindo Vai molhar o meu chapéu E também vão sumindo As estrelas lá no céu Tenho passado tão mal A minha cama é uma folha de jornal Meu cortinado é um vasto céu de anil E o meu despertador é o guarda civil Que o salário ainda não viu